Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela O Cravo e a Rosa, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo! Após Petrúquio passar a noite na chuva, ele amanhece muito doente, ardendo em febre, Catarina fica super preocupada e diz, Neca, ele está ardendo em febre, vamos chamar o médico e o Petrúquio diz que é médico, Catarina, é só uma febrinha, Petrúquio tosse muito, não está nada bem Catarina, passou a noite toda na chuva, teimoso, é caso para médicos? Sim, pode ser grave Neca e todos ficam só olhando e a Catarina diz o que está esperando o Calixto, vai chamar o médico e o Calixto diz, olha dona Catarina, nem sei onde tem médico, nós aqui na fazenda nunca precisamos de um e a Neca diz, eu por mim chamaria a benzedeira, ela curaria o seu Petrúquio em dois tempos e a Catarina diz, ele está escaldando em febre, Neca, ele precisa de médico, Calixto vai já chamar o médico, eu tenho o endereço de um, Catarina dá um papelzinho com o endereço do médico para o Calixto e buscá-lo e nisso Neca e Lindinha ficam lá paradas olhando para a Catarina, a Catarina diz, Neca vai já preparar um chá para baixar a febre do Petrúquio, Lindinha fica lá olhando para o Petrúquio, Catarina incomodada, diz e você Lindinha, vai arrumar o que fazer, vai ficar aí olhando, vai lavar roupa menina, Lindinha sai furiosa porque a Catarina mandou ela lavar roupa, ela chega na cozinha reclamando com a Neca e diz, olha, mas eu que não vou ficar recebendo ordens dessa daí não, e a Neca diz, ah é, se você soubesse o que fazer, não ficaria lá parada no quarto, se ela não tivesse mandado você sair de lá, estaria lá até agora, não é? E a Lindinha diz, claro, eu preciso cuidar do seu Petrúquio. Neca diz, ele já tem quem cuide dele, busca a pé, chega na cozinha e diz, eu vim ajudar, eu posso fazer a sopa enquanto a senhora, Neca, ajuda a dona Catarina a cuidar do seu Petrúquio. E a Lindinha diz, olha lá o moleque querendo fazer o seu serviço, Neca, Neca diz, é, é, todo mundo sabe que ele cozinha bem, sim, não é a busca a pé, bem que você faz que é trabalhar a busca a pé, faz a sopa, que eu ajudo a dona Catarina a cuidar do seu Petrúquio, que você, Lindinha, siga o exemplo do busca a pé e vá trabalhar. Na delegacia, gente, é aquela confusão, no Januário, o seu Joaquim e Marcela de Norais estão lá e o motorista do bonde está lá furioso, chamou o gerente lá dos bondes e disse que o Januário atrapalhou todo o bonde, atrapalhou o serviço dele, ele quase foi demitido. E nisso, o gerente dos bondes disse que não, não, que ele não será demitido, porque ele fez bem, avisou a empresa, porque todo mundo sabe que os bondes da cidade não estão à venda, nunca estiveram e nunca estarão. E o Januário disse, mas a Ara, olha aqui o documento, comprei o bonde, o bonde é meu, esse homem não quis me dar o bonde. E nisso, o gerente dos bondes disse que irão processar o Januário, que ele terá que ser preso. Nisso, o seu Joaquim dá vários maços de dinheiro e diz, eu pago os despesos, eu pago o incômodo, o meu filhinho. Ele foi enganado por um charlatão, ele foi enganado por um vigarista. E a Marciadis, todo mundo sabe que os bondes não estão à venda, papai. E o delegado diz, bom, eu vejo que o seu Joaquim já ressarceu as despesas, o incômodo, digamos assim, aconselho vocês a não processarem o pobre coitado do rapaz. E o Januário diz, olha, mas pobre coitado, não sou pobre coitado, não. Olha lá, gente, o que você fala é de mim, irmão. É, que o seu é muito do esperto. Arrisado, diz o filhinho do papai. Ó, vocês têm que entender, ele foi criado na fazenda, não está acostumado com a maldade do povo da cidade grande, o filhinho do papai. E nisso, o delegado diz que já está tudo esclarecido, e ninguém prestou queixa sobre nada, então, Januário está liberado. E todos estão saindo, nisso, o delegado diz que precisa falar com a Dinorá, em particular. Dinorá fica nervosa. Enquanto isso, gente, a mimosa chega na casa da Dalva para dar um recado para o professor Edmundo. Enquanto isso, em um barzinho, o Celso está conversando com o Fábio. E o Fábio diz que não sabe o que fazer, e pergunta se o Celso falou com o amigo dele que entende de hipnose. O Celso diz que o amigo dele falou para o Fábio pôr na cabeça ideia fixa de que é alguma coisa, porque na hipnose a pessoa só fala o que quer, não fala coisas que não quer dizer. Então, ele pode fingir que é um pato. pôr na cabeça dele que ele é um pato, que na hora da hipnose ele agirá como um pato. E o Fábio diz, e se eu virar um pato para sempre? E o Celso diz aí, eu arrumo uma bacia cheia de água, mas o ideal seria virar uma galinha, então, ao menos pôr e a ovos, não? E o Fábio diz, é, você brinca, e eu que fico nessa situação, né? E o Celso dá risada. Logo em seguida, na casa da Bárbara e da Lourdes, elas estão conversando com a médica e estão esperando o Fábio chegar, estão ansiosas. Assim que o Fábio chega, elas ficam felizes e apresentam o Fábio para a doutora que irá hipnotizá-lo. E a doutora manda fecharem as cortinas para a sala ficar escurinha. Nisso, ela acende uma vela e começa a hipnotizar o Fábio, que adormece na hora. Enquanto isso, na delegacia, Dinorá está super nervosa e diz, o que o senhor quer falar comigo, doutor delegado? E o delegado diz, bom, eu sei que a senhora é uma dama da sociedade, né? Uma dama muito estimada. E a Dinorá diz, ai, eu agradeço os elogios, mas então, por que o senhor quer falar comigo a sós? E o delegado diz, é sobre o seu irmão. Dinorá fica nervosa e diz, o meu irmão. O delegado diz, sim, eu conversei com ele ontem na sua casa e gostaria de falar com a senhora a sós, porque eu investiguei a vida do seu irmão e descobri que ele gosta da noite, né? De jogar e nem sempre vence. E a Dinorá diz, ah, coisa de rapazote. Ele gosta de sair na noite, ver moças bonitas, jogar. Nada de errado, porque ele é um rapaz de ouro, de ouro. E o delegado diz, ah, mas ele disse que viu o professor Edmundo entrando na casa do Batista, enquanto todos estavam no jardim. E a senhora também estava na festa. Me diga, a senhora viu o professor Edmundo entrar na casa do Batista, enquanto todos estavam no jardim? E a Dinorá diz, sim, claro que eu vi o professor Edmundo entrar na casa do Batista, enquanto todos nós estávamos lá no jardim. E o delegado diz, hum, que interessante. O professor Edmundo das Neves, meu principal suspeito, sempre suspeitei dele. E a Dinorá diz, o senhor irá prendê-lo? E o delegado diz, calma, calma. Eu não sei qual será o meu próximo passo, mas... Ele é o principal suspeito do roubo das apólices da Catarina Batista. Na confeitaria, gente, o Cornelio está lá morrendo de fome, comendo lá e conversando com a prima Dalva. E diz, ô Dalva, eu não aguento mais. Ontem jantei uma sopinha de mandioquinha. Rala, rala. Eu não sou homem de comer sopinha de mandioca, de batata. Eu não aguento mais. E a Dalva diz, mas você, Cornelio, sabe para onde está indo o dinheiro das despesas? E o Cornelio diz, não sei, não sei. E a Dalva diz, você averigou na venda, no açougue, se a Dinorá pagou as contas. E o Cornelio diz, não, não. Ela sempre cuidou das contas da casa, minha divina, sempre cuidou de tudo. Nisso, Cornelio diz que deu uma olhadinha nas papeladas dos imóveis que a prima Dalva herdou. E ele viu que o jornalista Serafim está devendo para ela. E pergunta se ela quer que ele vá cobrar. E a Dalva diz que não, que ela irá resolver. Nisso, o Cornelio vai pagar a conta e vê que o dinheiro da carteira sumiu. E a Dalva acaba pagando a conta para o Cornelio. E o Cornelio fica encucado porque o dinheiro sumiu da carteira dele. E na casa da Dalva, a Mimosa está lá conversando com o professor Edmundo. E o professor diz, qual o recado da Bianca, Mimosa? E a Mimosa diz a Bianca, precisa te encontrar. Ela quer que você vá à noite e entre no quarto dela. E o professor Edmundo diz, não, é perigoso. Eu poderei estragar a reputação da Bianca. E a Mimosa diz a Bianca, insiste. Insiste. Ela quer que você veja de perto o que ela está passando. Ela é uma prisioneira na própria casa. E o Edmundo, após relutar, diz que irá sim falar com a Bianca, mas tem medo de prejudicá-la. Enquanto isso, na casa do Cornelio, a Josefa vai falar com o Heitor e diz para o Heitor casar com a Candoca. E o Heitor diz que não gosta da Candoca. E a Josefa diz que ele tem que gostar da carteira da Candoca, não dela. Porque ele não pode ficar a míngua. Porque senão ele vai acabar ficando sem nenhum vintém, que a Bianca não quer casar com ele. E ele precisa casar com alguém rico. E o Heitor diz, sim, mas eu não gosto dela. E a dona Josefa diz, ó, Heitor, a de Norá vai pôr tudo a perder. Voltou a se encontrar com o Celso. E se o Cornelio descobrir todos nós estaremos na rua, você precisa estar já com o casamento marcado com a Candoca. Para meter a mão na herança dela. E o Heitor fica furioso quando descobre que a de Norá voltou a se encontrar com o Celso. E diz que vai matar o Celso. E a Josefa diz, não vai matar ninguém, não vai fazer escândalo. Se o Cornelio descobre, estamos lascados. Na casa do Batista, a Mimosa chega e diz que o professor relutou, mas vai, sim, à noite falar com a Bianca. E a Bianca diz, ele relutou porque não me ama mais. E a Mimosa diz, ele relutou porque te ama. Não quero estragar a tua reputação, Bianca, entenda. Mas ele virá. Enquanto isso, na casa da Lourdes e da Bárbara, a médica começa a hipnotizar o Fábio, mas acaba hipnotizando a Bárbara e a Lourdes também. E nisso, a Bárbara começa a se comportar como uma mocinha sonhada. E o Fábio como um pato. E a Lourdes começa a brincar. Nisso, a médica tira todos do transe. E a Bárbara pergunta, como que foi? E a médica diz, vocês estragaram tudo. Estragaram tudo. No hotel, na suíte do Joaquim, Marcela está conversando com o Joaquim e desvia o papai. O Januário é muito inocente. Qualquer um engana ele. Se acontecer algo com o senhor, que por favor não aconteça, mas se acontecer, nem uma semana ele joga toda a sua fortuna fora, papai. Eu acho que o senhor deveria mudar o testamento para que eu tomasse conta da herança. Não por mim, papai. É pelo Jeca, quer dizer, é pelo meu amado irmãozinho. Entendeu? Senão ele ficará sem nada. E o Joaquim diz, oh, minha filhinha, vamos dar mais uma chance para o seu irmãozinho. Oh, vamos dar mais uma chance para ele. Não se preocupe. E o senhor Marcela diz, eu só falei para o bem do Januário, papai. E vai embora. E o Januário está lá arrasado, porque foi enganado. E o Joaquim consola o filhinho do papai. Dalva vai até a casa da Kiki e pergunta se a Kiki sabe onde a Dinorai e o Celso estão se encontrando. Kiki diz que não sabe. E que seria bom a Dalva mandar outra pessoa seguir eles. Porque se eles verem a Dalva seguindo eles, não será bom. E a Dalva diz, eu já sei quem poderá segui-los para mim. Enquanto isso, na casa do Cornélio, ele está super nervoso. Dinorai e a Dona Josefa já estão em casa. Ele chega super nervoso e diz, Dinorai. Dinorai. Veja se tem cabimento eu, um homem casado com um lar, tendo que comer fora um sanduichinho de carne. Dinorai, estou cansado disso. Comer sopinha. E eu estive na venda. No açougue falaram que você não tinha pago as contas, por isso que não vendi um fiado. E a Dinorai diz, ajoelhe-se, Cornélio, agora. Porque está ofendendo uma santa Cornélio. E o Cornélio diz, ah, Divina, por favor, há tempos que não temos uma refeição decente dentro de casa. Para que você está juntando tanto dinheiro, hein? Porque você está pegando todo o dinheiro das despesas. Dinorai diz, Etelvina, venha e traga o que eu mandei fazer. Etelvina chega com um pneu enorme em uma forma. E o Cornélio olha e diz, ah, e a Dinorai diz, viu? Você reclamou tanto que eu mandei preparar um pneu inteiro só para você, tá? E a respeito da venda e do açougue? Eu já estive lá e foi tudo uma confusão deles, é? Eles estavam tentando nos roubar, Cornélio, cobrando duas vezes a mesma conta. Mas eu cuido dos negócios para a gente e você me acusar. E o Cornélio diz, desculpe, Divina, eu não sabia. E a Dinorai se faz de a ofendida. E diz que o Cornélio irá dormir um mês no sofá. Cornélio diz, por favor, um mês não, um mês não. E a Divina diz, um mês e sobe para o quarto. E nisso a Dona Josefa corre atrás da Dinorai e pergunta como que ela conseguiu tanto dinheiro para pagar todas as contas. E a Dinorai diz, bom, mamãe, a senhora sabe que eu já paguei uma boa parte do colar, né? Para a Marcela, mas sabe o que eu fiz? Eu tomei coragem e peguei todo o dinheiro da carteira do Cornélio. E a Josefa diz, e foi o suficiente para pagar tudo? E a Divina diz, não, eu tive que empenhar várias joias. E a Josefa diz, suas joias é Dinorai, sim, mas eu ainda tenho as joias que o seu Joaquim nos deu, né, mamãe? E também o colar de brilhantes, o Cornélio não irá desconfiar. E a Dona Josefa aconselha Dinorai a não se encontrar mais com o Celso. E a Dinorai diz que o Cornélio nunca irá desconfiar, porque acredita que ela está aprendendo a tocar violino. Enquanto isso, gente, no comitê, o doutor Teodoro está mostrando para os empresários ali os projetos do banqueiro Batista, né, quando ele for candidato à prefeitura. E nisso, o Batista fica dormindo o tempo todo na reunião. Teodoro disfarça e se despede de todos os empresários. E assim que ele sai, o doutor Teodoro acorda, o Batista, e diz que assim não dá. E o Batista diz que não consegue dormir, que a Marcela não deixa ele dormir, porque ele ronca. E o doutor Teodoro diz, ah, banqueiro Batista, quem ama não ouve roncos. Não ouve roncos. E o Batista diz que sente falta da periquita. E na fazenda do Petrúquio, gente, o médico finalmente chega com o Caliço e a Catarina. E diz, mas que demora foi essa? E o médico diz, eu estava no meio de um parto. E a Catarina, se fizer essa criança nascer mais rápido, estou precisando dos seus serviços. E o médico diz, ah, Catarina, desde pequenininha foi assim o quê? Puseram pimenta na tua mamadeira? Quer saber? Não vou mais ser ofendido, vou embora. E a Catarina pega um vaso e diz, ah, não vai não. Se não ver o Petrúquio agora, eu vou quebrar esse vaso na sua cabeça e quem vai precisar um médico é o senhor. E o médico corre para o quarto para examinar o Petrúquio. Ele examina o Petrúquio. E a Catarina diz, sim, me diga, é sério, é grave? O doutor olha sério para a Catarina e diz, sim, Catarina, é muito grave. É muito sério o estado do Petrúquio. Ele diz, é sim, estado grave. Catarina se desespera. O que vocês estão achando da novela, gente? Qual o seu personagem favorito? Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.